Olha, a investigação sobre a queda da aeronave que matou Marília Mendonça, integrantes da equipe e da tripulação, ainda tem muitas questões a responder. Reportagem no Jornal da Manhã de Fernando Martins. As circunstâncias que culminaram no acidente ainda estão envolvidas por dúvidas. O processo de investigação sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, prossegue, pode durar mais de um ano. A Polícia Civil de Minas Gerais ainda deve ouvir testemunhas e nada mais restou a ser periciado no local. Uma das dúvidas está em entender o motivo de a aeronave voar tão baixo, a ponto de bater na linha de transmissão. De acordo com especialistas, em geral, o avião deveria estar 100 metros acima da torre. Mesmo sem caixa preta, item não obrigatório para essa modalidade de equipamento aéreo, a perícia no geolocalizador do avião, em confronto com o plano de voo, pode trazer alguma resposta futura. A tripulação era experiente e a aeronave estava em situação regular. No entanto, o Ministério Público do Trabalho de Goiás investiga se a PEC Táxi Aéreo, dona do avião, estava excedendo a jornada de trabalho de seus colaboradores, fazendo com que pilotos trabalhassem cansados. A denúncia anônima sobre isso foi feita em maio deste ano, portanto, sem qualquer ligação com o acidente da semana passada. Em junho, a empresa respondeu ao MPT informando que a prática não ocorria, mas o pouco que houve se deu para transportar medicamentos e passageiros durante a pandemia de covid-19. O órgão disse que por conta desse acidente, as investigações serão aceleradas e funcionários devem ser ouvidos nos próximos dias.